que o ser humano tentou compreender melhor o processo da vida e o seu propósito. Quantos de nós já não nos interrogámos sobre as questões existenciais e procurámos ampliar a nossa consciência para conseguirmos um melhor entendimento do processo da existência? Acredito que, quanto melhor nos conhecermos e quanto mais ampliarmos a nossa consciência, melhores filhos, melhores esposos, melhores pais, melhores empregados e melhores patrões nós podemos ser. Melhores seres nos podemos tornar. E é precisamente com esse alargar de horizontes e formas de pensar que mais tranquila, auspiciosa e expansiva a nossa vida se torna. Be Your Inside Guru é um projeto que nasceu para facilitar o encontro com o nosso guru interior e auxiliar na fluidez ao longo do percurso da vida. Seres e Saberes, a rubrica onde nos encontramos, é um programa incluído na filosofia Be Your Inside Guru e conta com a participação de distintos convidados que aceitaram partilhar a sua sabedoria adquirida ao longo da vida para facilitar o processo e o caminho de todos aqueles que aqui estão. Se gostam do conteúdo, se gostam do canal, então convidamos para deixarem aqui o vosso gosto, para comentarem, para partilharem e para subscreverem o nosso canal. Ativar também as notificações para saberem quando os novos conteúdos são lançados. Vamos, então, dar início ao nosso programa de hoje. Bem-vinda, Lilian. Gratidão por teres aceitado este convite. Gratidão mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, Jorge, pelo convite e pela oportunidade de participar aqui com você. É um gosto, é um gosto. E o gosto é sobretudo meu, que eu tenho a certeza absoluta que vamos todos sair daqui bem mais ricos do que quando entramos. Bom. Lilian, conheço-te a ti como uma especialista em Advaita. Advaita é um termo que a maior parte das pessoas não conhece, nunca ouviu falar. O que é isto? O que é Advaita? Pode-nos dizer? Advaita, sim. Advaita, se a gente pegar a origem da palavra, a gente está falando de não-dois, do não-dual, de não-dualidade. Então, é um campo de estudos, a gente poderia talvez definir dessa forma, é um campo de estudos que o objetivo último de Advaita seria a transcendência do sofrimento humano. Todos nós viemos para cá banhados em sofrimento, basicamente, essa é a condição humana, basicamente. E assim como diversas religiões, diversas escolas, doutrinas, filosofias, estudam o sofrimento humano, a origem do sofrimento humano, Advaita também vem nesse caminho estudando as raízes do sofrimento, por que o sofrimento ocorre, e principalmente o modo de transcender o sofrimento humano. Fantástico, fantástico, porque por norma, e eu aí falo mais no tipo de sociedade que nós temos ocidental, e maioritariamente a sociedade europeia, é uma sociedade que vive muito ainda com o reflexo daquilo que foi lançado pelo cristianismo mais antigo, que é aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de sofrimento, aquele sentimento de que nós estamos aqui, somos pecadores, e temos que nos render algo ou alguém para sermos perdoados. E isso é a causa de muito sofrimento. Noutras sociedades, como a sociedade asiática, essa opressão psicológica não existe tanto. E o que é que Advaita nos tem a dizer sobre sofrimento? Para Advaita, a raiz do sofrimento humano é nós nos vermos como entidades apartadas, separadas, distintas do todo, da totalidade, da unidade, que em diferentes religiões ganhou diferentes nomes. Em Advaita, a gente chama de Atman, ou de Brahman, ou simplesmente de consciência. Então, todo o carinho de Advaita é a gente realizar, a gente perceber, a gente reconhecer qual é a nossa verdadeira natureza, qual é a nossa essência, qual é a realidade subjacente a todos os fenômenos, e nesse processo de auto-investigação e de auto-descoberta, então a gente poder realmente transcender de forma inexorável e irrevogável o sofrimento. Que fantástico! Isso aí é quase desapegarmos da ideia que somos algo, desapegarmos da ideia de um eu, que ocidentalizando podemos chamar um ego, para, na realidade, compreendermos que esse pequeno eu é apenas uma grande limitação. e isso é quase como nós podermos dizer que, na realidade, nós somos uma imagem, nós somos um criador, nós somos, se calhar, o criador, mas que se vê com muitos véus na sua frente. Será isso? Essa questão que você falou, de reconhecer aquilo que o ego é, que, na verdade, o ego seria um equívoco, um mal-entendido, um erro de interpretação. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o que em Advaita a gente chama de remover o véu da ignorância, ou remover o véu de maia, remover todas as sobreposições que foram colocadas pela própria mente em cima da nossa verdadeira natureza, essa verdadeira natureza nossa, a gente pode chamar aqui de um modo bem simplificado de consciência. E essa consciência é aquilo que está continuamente, eternamente presente, está aqui, está agora, sempre esteve, sempre estará, como um pano de fundo sobre o qual a mente projetou vários conceitos, vários pensamentos, inclusive o pensamento raiz, que é esse pensamento de que existe um eu como uma entidade apartada do todo, portanto, limitada e, portanto, sujeita ao sofrimento. Porque essa limitação, essa contração da consciência, vamos dizer assim, ela é a base do sofrimento humano em última análise. Isso é um trabalho fantástico, realizar esse trabalho. De facto, é o não reconhecimento da presença do pequeno eu para permitir dar lugar ao grande eu. Em vários sítios se chama abrir o coração, abrir-se novos entendimentos, abrir-se ao próprio universo em si e permitir-nos infundir com, se calhar, essas leis cósmicas da criação, que afinal é o que nós somos, somos uma consciência. Se formos a ver bem, isso de facto é fantástico, porque há de vaita, até é interessante ver pelos olhos da física quântica, que a física quântica, lógico, diz que um átomo é 99,99999% vazio e nós somos constituídos de átomos. E, portanto, esses 99,99999% vazio serão essa tal consciência. Então se calhar aqui a física quântica explica que nós não somos este pequeno eu, esta matéria. Somos sim essa grande consciência. E é interessante que a ciência cada vez mais vem provando aquilo que estava nos escritos mais antigos. E a Advaita também já tem muito, muito tempo. É baseada nos Vedas, creio eu, mas eu não tenho propriedade de falar sobre isso. Gostava que me dissesse de onde vem a Advaita. Então, na verdade, se a gente pegar lá na raiz mesmo, lá na origem, seria a Advaita Vedanta. A Advaita Vedanta é uma das escolas de Advaita. E, na verdade, se a gente for olhar, existem dentro do hinduísmo escolas duais e escolas não duais. A Advaita Vedanta é uma dessas escolas. Mas, como eu particularmente não tenho a formação que os suames, que são os professores formais de Advaita Vedanta, eles têm essa formação. A gente fala de uma forma bem mais, talvez com uma certa liberdade poética e com uma abertura maior e com uma linguagem mais ocidentalizada. A gente fala apenas de Advaita, de não dualidade, de uma forma mais ampla, mais geral. Seguindo mais ou menos a mesma linha que alguns oradores, como o Adiachante, o Rupert Spira, o Muji, de uma forma um pouco mais leve, talvez, o Eckhart Tolle, que são oradores que trouxeram essa bagagem aqui para o Ocidente de uma forma extremamente palatável para os ocidentais e que, de uma forma belíssima, também é transmitida pelos suames, já dentro do contexto formal de Advaita Vedanta. E isso que a gente aponta, essa questão que você estava falando da consciência, da unidade, da totalidade, de perceber que o ego é fundamentalmente uma ilusão, isso tudo foi diretamente apontado por várias outras religiões e doutrinas e filosofias. A gente poderia citar aqui, por exemplo, o Zen Budismo, na verdade o Budismo como um todo, mas o Zen eu vejo que se aproxima bastante dessa questão. Eu já passei um pouco, durante um bom período, pelo Zen Budismo, então eu consigo falar um pouquinho melhor do Zen. O próprio misticismo cristão, então se a gente pegar alguns místicos como Santa Teresa da Ávila, São João da Cruz, o próprio Santo Agostinho, eles apontaram para esse mesmo lugar que a Advaita está constantemente apontando, talvez de formas um pouco mais diferentes, mas no fundo, no fundo, a essência, se você pegar até o pessoal do sufismo, eles falam também, eles estão apontando para essa realidade última. Então a gente acredita que nenhum caminho é melhor do que o outro, a Advaita não é um caminho melhor do que os outros caminhos, mas é uma possibilidade para quem se sente inclinado ou atraído por esse caminho de Advaita, rumo ao que a gente chama, tanto no Budismo quanto em Advaita, a gente chama de liberação, ou nirvana, ou moksha, que seria justamente essa transcendência de toda forma de sofrimento humano. Fantástico. É como um grande amigo meu costuma dizer, existem tantos caminhos quanto caminhantes. e todos os caminhos levam a um último propósito, que é o reconhecermos a nós como a verdadeira essência que somos. Isso, de facto, é uma consciência incrível. Tu és mestre da Advaita. Há quanto tempo, o que te levou para a Advaita, o que te levou para esta busca interior, o que é que te fez ir procurar mais além? Sim, porque a maior parte das pessoas vive com aquela coisa de tem que nascer para depois crescer, ir para a escola, depois ter o seu trabalho, depois casar, ter filhos, viver até a idade de se reformar, e depois não conseguir os usufruir da vida e morrer. Então, por norma, isto é o ciclo que todas as pessoas, que a esmagadora maioria, felizmente não são todas, mas cada vez mais pessoas estão a fugir desse ciclo. Porque a vida, eu creio que a vida não é assim. Depois também gostava que me explicasses se a vida para ti é assim, mas eu acredito que não. E o que te levou a querer descobrir esse algo mais dentro de ti? Porque isso vem de uma paixão, com certeza. Vem algo de dentro. Sim, existe uma inquietação, na maioria dos seres humanos, uma inquietação no sentido de se questionar o porquê dessa vida, o porquê dessa existência. Por que a gente está aqui? Qual é o nosso objetivo? E por que a gente sofre? Então, dentro dessa busca, e talvez muito guiada pelas mãos que a gente chama de Ishura, que as religiões chamam de um modo mais genérico de Deus, o caminho foi se abrindo. E aí, eu já estava no Zen Budismo há um tempo, estudando lá, e mais ou menos 10 a 15 anos atrás, me chegou por puro acaso. Sincronicidade é o caso. Um vídeo do Eckhart Tolle, que me chamou muita atenção na época, e na mesma hora eu falei, opa, peraí, que eu acho que isso que ele está falando aqui merece um bocado de consideração. E eu comecei a estudar o que ele tinha a dizer, e a partir daí vieram os outros oradores, que eu fui conhecendo com o tempo, Muji, Rupert Spira, o Adyashanti, outros que foram chegando, não necessariamente vinculados diretamente à Advaita, mas apontando para a mesma coisa, por exemplo, o Alan Watts. Depois, os mestres despertos, como Shri Ramana Maharshi, Shri Nisargadatta Maharaj, e finalmente no Suames, e aí foi um caminho de 10 a 15 anos de estudo e dedicação e prática, porque a gente sempre fala, o nosso caminho não é feito meramente de estudo, é muito importante o estudo, seja das escrituras sagradas, que a gente chama de chastras, seja dos ensinamentos dos mestres, mas é muito importante trazer isso para a nossa prática, que a gente sempre fala, que é a nossa experiência direta. É necessário uma auto-investigação, uma auto-inquirição, no sentido de a gente sempre se questionar, como o Ramana Maharshi falava, quem sou eu? E entrar fundo nessa investigação, se questionando se realmente a gente está limitado a esse equipamento, a esse organismo corpomente. será que a gente é só isso mesmo? Ou será que existe uma realidade subjacente, um substrato de toda essa manifestação, que é atemporal, que é ilimitado, que é infinito? E a gente, nesse caminho de auto-questionamento, de auto-investigação, a gente acaba, mais cedo ou mais tarde, chegando à conclusão de que existe uma realidade última por trás de tudo, e que essa realidade última é a nossa verdadeira natureza. Fantástico. Fantástico. A propósito do quem, há um exercício que eu, por acaso, gosto de fazer muito, é tentar questionar, isto vem com o hábito, tentar questionar várias vezes ao longo do dia, quem? Quem? Quem está a falar? Quem está a preparar-se para dormir? Quem está a beber o copo com água? Quem? Bem, eu costumo questionar muito, é uma pergunta que faço, e, de facto, ajuda muito a nós perdermos esse apego à forma que está aqui, a este veículo, porque nada mais é que apenas um veículo. Tudo o resto, pronto, voltando à parte da ciência em si, que o comprova, porque aquilo que estamos aqui a dizer não é apenas uma filosofia, se somos, de facto, esse conjunto incrível de átomos e de coisas todas que fazem este corpo, então tem que haver algo que anima tudo isto e então é essa consciência. Só que só conseguimos prescurtar essa consciência quando nos tentamos abstrair da normalidade. Houve um físico quântico muito conhecido que, por acaso, disse numa frase também muito afamada, que é o homem nunca conseguirá conhecer o mistério último da sua existência. Isto porque ele está totalmente imiscuído, faz parte dessa experiência da existência. E, portanto, lógico que há mestres que se iluminaram e descobriram o propósito da sua existência. E aí eu creio que a maior bênção que poderá haver é aquele contacto e aquela paz com o que é, com a própria morte em si. Porque eu acredito também que o maior medo que as pessoas podem ter, isso por acaso até está num dos vídeos do canal, que é o medo. O maior medo que existe é o medo da morte. Tudo advém do medo da morte. E as pessoas ao ter um medo qualquer é o medo da perda do veículo. Sem consciência, que elas são a consciência. Elas nunca nasceram nem nunca vão morrer. Aquilo que nasce, aquilo que morre, não é verdadeiro. Isto pode estar a fugir muito do que é advaita, mas é uma convicção pessoal que tenho e que também gostava de partilhar. Sim, mas não foge. Não foge de modo algum do que a gente conversa quando a gente trata sobre advaita. É exatamente isso. Aquilo que vai morrer é aquilo que nasce, é basicamente o corpo. A questão é a gente verificar se a gente é limitado a esse corpo. E aí existe todo um processo de investigação e uma das formas que a advaita propõe é a investigação dos três estados e quando a gente fala dos três estados a gente está falando de vigília, sonho e sono profundo. E a partir da investigação desses três estados, verificar se realmente o corpo tem essa realidade absoluta e quando eu falo de realidade absoluta eu estou querendo dizer de uma realidade independente do todo ou independente da consciência. Será que tem? Porque fatalmente o corpo vai morrer. Ele nasceu e ele vai morrer. Mas a existência última, a existência com E maiúsculo, essa é a temporal, essa nunca nasceu e essa nunca vai morrer. a existência que é a nossa a existência que é a nossa essência que é a nossa base ela é absolutamente atemporal. Então a gente aí acabaria entrando numa questão de ciclo de renascimentos mas o que a gente pode falar aqui de uma forma bastante resumida e bastante simplificada é que a nossa verdadeira natureza nunca nasceu nunca vai morrer. É eterna, infinita, ilimitada e transcende e muito aquilo que a gente sempre considerou que fôssemos que é esse esse veículo como você falou corpomente. E então onde entra aí o dualismo a dualidade porque o ser humano é um ser dual apercebe-se de um pequeno eu e por norma até faz uma coisa que em alguns ensinamentos se chama a diferença entre o eu verdadeiro ou o eu superior e o pequeno eu que sou eu. E só ao estar a pensar de eu superior estamos a pensar que existe algo que está muito maior do que nós e nós somos o pequeno. Daí também eu não prefiro não utilizar muito o termo superior porque nós já o somos podemos não estar manifestados aqui mas na realidade somos. Se falarmos assim numa criação de multiversos que os próprios Vedas também fazem referência a uma existência de muitos universos segundo aquilo que eu me recordo nós aí existimos em todos temos uma existência em todos então se existimos em todos existimos também num nível de vibração frequencial energética muito 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 elevada que é aquela que tem o perfeito de contato com a tal consciência com a tal fonte como é que a Advaita consegue fazer o contato com essa fonte maior com essa consciência superior na verdade através da percepção que não existe alguém que vai fazer contato com uma fonte mas sim perceber que nós somos essa fonte e que qualquer coisa que pareça surgir surge nessa fonte ou sobre esse substrato sobre essa base da mesma forma que um filme surge na tela do cinema mas nunca existiu um filme distinto separado dissociado da tela nunca foram duas coisas o filme e a tela sempre foi uma coisa só o que aconteceu é um filme surgindo na própria tela que é o substrato vamos dizer assim sempre foi uma coisa só por isso pelo menos para a Advaita não que dualidade seja um caminho que não seja válido como eu comentei existem escolas duais dentro de Vedanta existem escolas duais a questão é que para a Advaita sendo Advaita não dualidade pura a gente não admite a existência de dois então como eu te falei não é que existe alguém que vai fazer contato com uma fonte mas existe a fonte que vai reconhecer a si mesma porque não é Lilian que percebe a consciência a consciência percebe a si mesma e nesse processo de auto reconhecimento aquilo que parecia ser Lilian que é um conceito desaparece e aí o que resta é a realidade brilhando em si mesma fantástico fabuloso eu por acaso aqui há algum tempo escrevi um texto sobre o teatro da mente o título é o teatro da mente e foco precisamente nessa situação que mencionaste mas não é o filme é o teatro e de facto estão as coisas a projetar e o ser humano tem a possibilidade de não ser só a tela e o filme mas o ser humano limita-se a estar na plateia a olhar para o filme sem reconhecer a tela e depois outra coisa o ser humano por norma pode ser a tela pode ser o filme pode ser o realizador pode ser os atores que estão no palco a desempenhar tudo aquilo pode ser pode ser pode tomar todos os papéis que quiser mas por norma fica só ali a olhar para a tela a pensar que ele é só aquele que vê aquilo que lá está sim a gente chama isso de identificação a condição normal do ser humano é olhar para essa manifestação para essa aparência de mundo para aquilo que a gente chama convencionalmente de mundo e olhar para o próprio corpo e olhar para os pensamentos e olhar para a mente e acreditar que é só esse corpo mente como uma pessoa que está inserida no mundo a esse processo a gente chama de identificação e aí no caminho de Advaita o que a gente faz no primeiro momento é se soltar dessa identificação é se desidentificar é se perceber como essa consciência que observa a aparência de mundo que observa o corpo que observa os pensamentos os sentimentos as emoções então a gente começa nesse processo de de desvinculação de desidentificação e ali já ocorre o que alguns oradores como Rupert Spira chamam de dualidade iluminada porque já é um momento de bem-aventurança um momento de felicidade quando você se percebe como não sendo unicamente ou exclusivamente esse corpo-mente então já é um bom caminho e várias escolas param aí existe uma consciência que assiste e existe algo que é assistido testemunhado observado que é toda essa manifestação e que inclui o corpo-mente então várias escolas terminam aí para Advaita existe ainda uma fusão final porque é não dois então não poderia ter ainda dualidade entre observador e aquilo que é observado então no final do caminho de Advaita existe um colapsamento uma fusão que a gente chama de integração e aí se percebe que nunca existiram duas coisas tais como um observador e aquilo que é observado ou mesmo a tríade de observador aquilo que é observado e a própria observação ou visão não existe uma única coisa acontecendo que a gente chama de totalidade que a gente chama de consciência e qualquer coisa que apareça nesse campo infinito de consciência é a própria consciência se manifestando então a gente fala que no final das contas esse mundo que é observado é a consciência experienciando a si mesma através do filtro da lente da mente quando a mente surge esse mundo aqui surge e esse eu com e minúsculo surge junto mas o que que é que observa qual é a base qual é o substrato de toda essa manifestação esse é o trabalho de investigação que a gente faz isso é fantástico porque de facto se nós formos a raciocinar mais ocidentalmente nós enquanto estamos a dormir perdemos a consciência então se calhar esse é o melhor ponto de partida será a primeira escada ou o primeiro patamar para o ser humano se conseguir interrogar como é que consegue acordar todos os dias após dormir porque de facto ele perdeu a consciência esse ponto que estavas a falar recorda-me muito do observador e do observado recorda-me muito Cristian Amurti Cristian Amurti inseriu muito sobre a não diferença entre o observador e aquilo que é observado e ele fez muitas meditações e guiou felizmente muita gente e apadrinhou muitos dos mestres espirituais que temos hoje em dia sobretudo nos Estados Unidos ele fez um trabalho fez um trabalho assim divinal fez um trabalho fantástico agora nesse ponto da dualidade também eu creio que talvez possa haver o reconhecimento porque enquanto nós somos corpo nós vamos ter que experienciar sempre a dualidade os primeiros conceitos a termos que sair deles são o bom e o mal o certo o errado etc isso é a maior dualidade e quando vamos por esses conceitos de bom o mal o certo e o errado muitas vezes estamos também a menosprezar estamos a atrair assim um pouco de culpa ou de vergonha porque fizemos o errado mas de facto ao atingir um determinado nível consciencial eu acredito que se pode ver tudo como a consciência ou seja tudo é uma experiência não há bom não há mal não há certo não há errado há um caminho com as suas experiências para a nossa evolução não sei se fui muito longe daquilo que poderá tocar na Advaita mas esta é uma crença pessoal sim muito bem muito bem colocado Jorge é bem por aí na verdade enquanto a gente está incluído num contexto transacional dessa realidade aqui do mundo é claro que a gente vai se utilizar de conceitos como certo e errado bom e mal e dentro de toda uma questão de moral e ética para nortear o nosso caminho aqui dentro dessa realidade transacional de mundo mas quando a gente começa a se aprofundar nos ensinamentos a gente percebe claramente que isso tudo isso são conceitos são categorizações mentais é a mente que cria a distinção entre o certo e o errado entre aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve não é que isso não seja útil e nem que não seja válido a questão é que existe uma realidade por trás da própria mente então quando a gente está conduzindo as reuniões lá do grupo uma expressão que eu gosto de usar com o pessoal é deixe a mente cair deixe cair tudo aquilo que não é você todas essas categorizações todos esses conceitos todas essas classificações esses pensamentos eles são transitórios eles vêm e vão qualquer coisa que seja transitória que surja dure um tempo e desapareça não pode constituir a sua realidade última porque é algo transitório existe algo permanente eterno atemporal que está constantemente observando o próprio movimento da mente então a questão é a gente se questionar quando a gente deixa a mente cair e junto com a mente toda a bagagem conceitual porque fundamentalmente a mente é isso é um aglomerado enorme de pensamentos projeções expectativas lembranças memórias quando a gente deixa tudo isso cair o que que resta quando todos os conceitos quando todos os pensamentos mesmo os conceitos mais arraigados as noções as ideias mais arraigadas como por exemplo eu sou esse corpo mente quando tudo isso cai resta alguma coisa nitidamente resta alguma coisa por trás como pano de fundo imutável que a gente chama de consciência então não é que as noções de certo e errado não tenham a sua validade elas têm mas num contexto transacional de mundo em termos de realidade última da investigação que a gente faz dentro de Advaita a gente se aprofunda bastante a partir daí e a gente em algum momento no curso da investigação a gente percebe esses conceitos essas categorizações pelo que elas são elas têm uma importância e uma validade relativas uau que resposta essa questão que abordaste das categorizações mentais é muito mais ocidental do que oriental o ocidental é que está continuamente a colocar tudo dentro de caixas é uma caixinha disto é outra caixinha daquilo tudo tem que caber na sua caixinha porque senão começa a fugir ao entendimento e há uma baralhação ao passo que o oriental já não faz isso mesmo os gregos os próprios gregos na cultura grega tentavam a cada um ensinar tudo aquilo que havia portanto as escolas eram desde matemática à filosofia à canto à música misturado tudo estava misturado e ninguém tinha especializações os gregos faziam isso agora foi creio que foi das últimas civilizações cá a fazerem esse grande trabalho falaste em grupo vocês têm um grupo e por acaso sou particularmente muito fã que é o grupo do Novo Yoga que está ligado ao projeto Novo Yoga que tem aqui o endereço podem depois também ver na parte de descrição do vídeo se quiserem contactar diretamente o grupo e pertencer também aos grupos de estudo ver mais alguma informação e entrar nos grupos para poderem receber umas mensagens extremamente interessantes que nos colocam logo assim a vibrar de querer sair desta realidade do eu pequeno todos os dias portanto fica aqui o contacto desde já e está na descrição também do vídeo agora quando mencionaste também que tudo é transitório eu para brincar com a situação eu costumo dizer que a vida é um aluguer tudo é um aluguer nesta vida em primeiro lugar aquilo que comemos é o primeiro aluguer porque entra é reciclado e sai depois mesmo um casaco que se compre uma camisola que se compre não se compra é um aluguer porque imagina que custou 10 euros ou 50 reais pronto se durar 10 anos então custou 5 reais por ano portanto foi alugada ali e tudo é assim um carro uma casa tudo 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 é um aluguer precisamente nesta vida agora começaste-se a falar também em fazer cair as memórias eu vejo isso como muito interessante sinto como muito interessante porque a maior parte das pessoas está presa precisamente às suas memórias nós fomos condicionados desde a nascença desde nós nascemos pronto a forma como o cérebro funciona começa logo a programar-nos e somos programados pelo nosso entorno pelos nossos pais pela nossa família pela sociedade pela escola somos altamente programados e tudo isso vai constituir a tal programação as tais memórias que ficam no nosso cérebro como é que nós podemos transcender essa programação transcender essas memórias sim o sábio Nisargadatta Maharaj ele tinha uma frase muito interessante sobre isso que ele falava o que é a identidade se não as nossas memórias a gente extrai o nosso senso de identidade o nosso senso de eu basicamente das nossas memórias que foram se aglutinando ao longo do tempo e nos dando essa noção de que aqui existe uma Lilian de que aí existe um Jorge e quem seria basicamente essa Lilian se não um aglomerado de memórias uma história pessoal que foi construída dentro de uma bagagem conceitual e que vai se ampliando com o passar do tempo então no final é como se fosse uma pilha de conceitos uma pilha de de atributos que estão colando como penduricalhos nesse pensamento raiz que é o pensamento eu e aí estrutura-se uma personalidade uma noção de que existe uma Lilian aqui mas se a gente deixa todos esses conceitos caírem e quando eu falo de queda de conceitos da própria queda da mente eu não estou falando de um estado vegetativo onde não será possível levar uma vida funcional não se trata disso a gente fala simplesmente de uma desidentificação de um descolamento de uma desvinculação então quem sou eu na ausência de toda essa bagagem conceitual de memórias de lembranças que foram se empilhando ao longo da vida se eu desconsiderar todos esses atributos todas essas lembranças todos esses penduricalhos toda essa história pessoal toda essa bagagem conceitual se eu soltar isso de maneira muito sincera muito honesta de maneira definitiva sem medo sem receio porque o que a gente vê é que muitas pessoas infelizmente tem esse medo de soltar tudo e falar assim mas aí eu vou ficar no vazio que bom o que vai ser de mim tipo né e aí fica com um apego ainda né então a importância do desapego nesse momento é muito importante quando a gente trata de desapego e de renúncia em Advaita a gente não tá tratando do desapego e da renúncia às posses aos bens materiais isso é uma questão secundária quando a gente fala de renúncia e de desapego pra Advaita é renunciar a ideia do ego do eu com e minúsculo desse conceito é renunciar a toda essa bagagem que eu acabei de falar é renunciar a esses a essa história pessoal que foi construindo aparentemente foi construindo o ser Lilian ou o ser Jorge então deixar cair é essa renúncia é esse desapego e principalmente observar e constatar perceber reconhecer o que resta o que sobra absolutamente intocado imaculado imaculado puro absolutamente não afetado quando tudo isso cai porque alguma coisa sempre esteve aí e está aí nesse exato instante brilhando como consciência e mesmo na presença de toda essa bagagem conceitual a consciência já estava aí mas ela parecia velada obscurecida justamente por essa camada de pensamentos mais ou menos uma boa metáfora que a gente poderia utilizar aqui o céu o sol está brilhando o tempo todo ele nunca deixou de estar lá brilhando o sol aqui seria a consciência seria o ser com S maiúsculo mas durante muito tempo uma camada bem grossa de nuvens pareceu obscurecer e velar esse sol e essa camada grossa de nuvens essa camada espessa de nuvens é justamente a mente no constante movimento dela nos seus infinitos pensamentos e a gente olhando única e exclusivamente para esses pensamentos a gente se identificou e começou a achar que a gente era o corpo e era a mente unicamente sem perceber que por trás dessa camada de pensamentos ou de nuvens existe um sol brilhando ele está lá agora e sempre esteve brilhando como a consciência sem dúvida e esse sol é precisamente o gerador é fonte da vida e está lá sempre é incondicional quer quer sejamos bons ou maus como se costuma dizer ele brilha para todos portanto ele não discrimina brilha para todos e é interessante mesmo quando quando essas nuvens começam a passar começam a abrir vão abrindo há por exemplo pessoas que gostam de colocar os seus óculos de solo cor de rosa e então se vêem tudo cor de rosa e depois já não sabem que têm os óculos de vez em quando mudam a cor começam a ver azul ou começam a ver roxo ou começam a ver de outras cores mas também é preciso adentrar ainda mais e retirar mesmo qualquer cor dos óculos para conseguir ver precisamente aquele sol que está ali a brilhar para nós uma das coisas que mencionaste é relativamente a toda essa bagagem ao livrarmos dessa bagagem nós vamos conseguir de facto perfurar os véus e termos o melhor entendimento eu acredito que essa bagagem e isso é explicado pela metafísica da saúde essa bagagem somatiza muitas vezes e a esmagadora maioria das doenças são criadas exatamente por essa bagagem há vários fenómenos que nós temos no nosso corpo se formos a pensar que tudo vem de outras dimensões ou de outros corpos para este evidentemente que os pensamentos vão interferir com a nossa saúde a bagagem que temos aquilo que estamos condicionados a repressão por exemplo ou uma pessoa ter uma ira ou ter uma raiva vai-se refletir no nosso corpo uma pessoa aqui em Portugal temos um temos um ditado que aí deve ser igual a pessoa quando está mal disposta costumamos dizer que a pessoa está com maus fígados e de facto o fígado é onde se aloja tudo aquilo de respeito a raivas e iras quando a pessoa está com dificuldade em enfrentar a vida começa a ter também dificuldade em respirar quando bem há inúmeras coisas que vão somatizando ao longo da vida precisamente por essa bagagem e ao estarmos a livrar dessa bagagem conseguimos inclusive melhorar e muito a nossa saúde todas as pessoas que vão por um caminho de despertar encontram encontram as suas melhorias e relativamente esse desapego ele vai sendo feito e existem com certeza absoluta formas em advaita para o realizar realiza-se muito à base de que? de estudo de vivência de meditação como é que é realizado o desapego? a gente fala basicamente de uma forma bem simplificada através de estudo e prática existe um termo em sânscrito para a prática que a gente chama de sádana sádana é a prática espiritual que o buscador resolver adotar isso vai muito do perfil de cada um das inclinações das predisposições de cada um tem gente que é mais devocional que a gente chama de bhakti yoga porque aí a gente entra na questão dos yogas existem vários tipos de yoga o karma yoga que é o yoga da ação existe o bhakti yoga que é um yoga mais devocional existe o gnana yoga que é o yoga do conhecimento então existem vários tipos de yoga e a pessoa vai pela linha que ela se identifica mais então às vezes é um meditador é uma pessoa que se identifica com a meditação a meditação é válida existem variadas formas de meditação você pode usar um alambana que é um objeto de meditação que seja a chama de uma vela que seja um pensamento elevado que seja um mantra você pode se recolher nesse objeto de meditação e meditar sobre ele num processo mais avançado de meditação e aí quem falava muito sobre isso era Ramana Maharshi você quebra essa dualidade última e você medita unicamente no ser na sua verdadeira natureza você se descobre como consciência e repousa ali na sua verdadeira natureza na sua essência no eu real essa seria a meditação mais elevada às vezes a pessoa tem um perfil mais devocional então ela vai seguir o caminho de Bhakti Yoga que é um caminho igualmente válido se é uma pessoa que sente maior inclinação pelo estudo pelo autoconhecimento ela vai seguir o caminho de Gnana Yoga e por aí vai nenhum caminho é necessariamente melhor do que o outro e os caminhos eles não são auto-excludentes você pode perfeitamente conciliar dois caminhos como Yoga do Conhecimento e Yoga Devocional não tem problema nenhum eles de certa forma até se complementam e são extremamente válidos então a prática nesse caminho é cada um que vai escolher de acordo com as suas inclinações claro existem algumas práticas que são bem estabelecidas em Advaita a própria Sadhana proposta pelo Ramana Maharshi que é essa questão da auto-investigação do quem sou eu existe também a Sadhana proposta pelo Nisargadatta Maharaj que é a gente reconhecer dentro de nós esse senso de existência que ele chamava de eu sou que o Ramana chamava de pensamento eu a gente reconhece esse senso de existência e fica aí repousando nesse eu sou nesse senso de existência e a partir daí várias outras Sadhanas que podem ser seguidas Fantástico quando estás a falar sobre yoga estás a falar sobre yoga com movimentos físicos mesmo ou que tipo de yoga é porque yoga é uma palavra muito abrangente infelizmente nós hoje em dia assistimos que na sociedade moderna sobretudo mais ocidental as pessoas confundem yoga com fazer exercício no ginásio que também lhe dão o nome de yoga que pronto já é uma ajuda já é muito bom já é fantástico tudo é um caminho tudo é muito bom mas o yoga até a própria palavra em si tem muito mais que se lhe diga e como é que é encarado como é que é vivido como é que é experienciado o yoga em Advaita yoga basicamente significa união é o reconhecimento último dessa realidade subjacente a todos os fenômenos isso é o sentido último do yoga se a gente for lá na base a gente tem escrituras sagradas nesse sentido uma delas é o yoga sutra de Patanjali na verdade a gente tem vários chastras mas como a gente está falando de yoga o que me surge agora seriam os yoga sutras de Patanjali e lá é ensinado um dos caminhos para liberação para nirvana para moksha e yoga se a gente for estudar a fundo é algo muito mais profundo do que a mera prática de asanas que a gente chama de asanas que são posturas corporais não que elas não tenham sua validade tanto as asanas que são as posturas corporais quanto os pranayamas que são exercícios respiratórios tem sim a sua validade mas é importante que se perceba que yoga não é só isso o yoga ele tem uma profundidade muito maior um contexto muito mais profundo de certa forma até mais sutil e cujo objetivo final é justamente essa união mas união de que com quem porque a palavra união dá a entender que existem dois ou mais e que vão ser unidos mas na verdade é algo mais é a própria percepção da irrealidade do ego e a percepção de si mesmo como a consciência ou como a atma esse é o objetivo final do yoga se a gente for investigar o yoga estudar o yoga mais a fundo exato então existe de facto yoga com posturas corporais dentro dentro da advaita sim eu não diria que necessariamente dentro da advaita mas algo que pode ser perfeitamente levado em paralelo eu particularmente gosto pratico há muitos anos e assim é um caminho que se leva em paralelo mas eu acho que são caminhos que não se confundem o yoga das asanas e dos pranayamas não se confunde com o caminho de advaita são ambos caminhos muito bons e existe o que eu falei do yoga levado mais a fundo esse sim estaria talvez um pouco mais correlacionado a advaita no sentido de que ambos miram apontam para a mesma realidade fantástico eu estava aqui a pensar há pouco não falámos quanto tempo tem a advaita qual a idade há duas questões fundamentais é se a advaita é uma religião gostava que desmistificasses isso porque não é podem pensar que a advaita é uma religião e quanto tempo tem a advaita se a gente for pensar em termos de advaita vedanta é milenar é mais antiga mesmo do que o budismo os vedas são escrituras de milhares de anos atrás existem registros de escrituras védicas que foram encontradas muito antes mesmo dos tempos de buda buda foi 2.500 anos atrás então a gente tem escrituras védicas muito mais antigas então a gente está falando de algo que começou em tempos remotos longínquos da humanidade é um conhecimento milenar e infelizmente muito pouco difundido de maneira geral dentro da sociedade a gente ouve bastante falar sobre budismo sobre cristianismo caminhos belíssimos também sem dúvida advaita um pouco mais difundido no oriente aqui no ocidente nem tanto ainda ah ok então não é uma religião certo é um caminho uma filosofia é uma uma filosofia uma uma doutrina uma escola de pensamento existem vários nomes mas eu não sei se a gente poderia dizer que é uma religião propriamente dita na verdade vedanta se liga a uma religião muito bem estruturada que é o hinduísmo certo mas talvez fosse melhor a gente se referir a advaita vedanta como talvez uma filosofia lembrando que eu não sou autoridade para falar sobre advaita vedanta então peço desculpa se em algum momento falei alguma coisa não procedente mas em termos de advaita eu gosto de pensar em advaita de uma forma porque a gente está o tempo todo falando em deixar cair a mente se a gente se embrenha nessa esfera mental de tentar nomear classificar categorizar daqui a pouco a gente vai estar falando ah mas eu sou uma figura proeminente dentro de advaita o caminho é de desconstrução entende o caminho é justamente de se libertar de tudo isso então eu gosto de ver advaita simplesmente como um caminho que objetiva uma determinada meta um propósito um fim que é o que a gente falou lá no início moksha nirvana liberação a mesma liberação que os budistas falam é a transcendência do sofrimento então eu gosto de colocar eu gosto de ver advaita como uma possibilidade de caminho a ser seguido fantástico fantástico eu pelo menos tenho alguma indicação posso estar a dizer uma barbaridade mas é aquilo que eu tenho indicação os vedas datam de 5 a 6 mil antes de Cristo e portanto é o tão milenar que nós estamos a falar é de facto muito 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 tempo nós estamos praticamente a chegar ao final já estamos aqui com 53 minutos parece que começámos há 10 há algum exercício em advaita que se possa fazer assim num espaço de 5 minutos uma respiração um tipo de respirações um relaxamento algo que se possa fazer e que possamos fazer agora aqui também para demonstrar um pouco como funciona um exercício nesse sentido de respiração ou algo em termos de relaxamento sim uma pequena meditação qualquer uma pequena talvez uma pequena auto-investigação seja uma coisa interessante da gente fazer fantástico 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 então se se for bom para ti gostava é imenso para depois terminarmos ainda te vou colocar uma questão que estou muito curioso mas se pudesse demonstrar um exercício em advaita eu amava de coração e de certeza absoluta que também vão apreciar bastante ok então a gente pode começar nesse processo de auto-inquirição de auto-investigação a olhar para aquilo que a gente sempre pensou que a gente fosse então eu vou colocar aqui um exemplo genérico de um homem chamado João pai de família professor com uma história de vida bem definida brasileiro com todos os interesses e gostos e aí nesse processo de auto-investigação o que é uma coisa muito interessante da gente fazer é a gente observar o que resta quando a gente abandona todos esses conceitos toda essa bagagem então João começa a reconhecer que em essência em essência mesmo ele não é um professor ele não é um pai de família ele não é brasileiro esses atributos são atributos vamos dizer do ego do eu com é minúsculo do personagem e aí a questão é quando todos esses atributos são abandonados e a gente pega a nossa atenção e volta a nossa atenção para dentro e o que eu estou chamando aqui de voltar a atenção para dentro é uma coisa muito mais simples imediata e óbvia do que possa parecer essa atenção que a gente está constantemente voltando para o mundo então por exemplo se eu estou dirigindo eu estou com a minha atenção focada no trânsito nos outros carros nos pedestres na estrada enfim no trânsito se eu pego essa mesma atenção e volto ela 180 graus e dirijo essa atenção para dentro para o meu interior para esse vazio silencioso que existe por trás de todos os conceitos e de todas as palavras e simultaneamente se todos esses conceitos de profissão de colocação dentro da sociedade de gostos e desgostos daquilo que você gosta e daquilo que você tem aversão se você vai deixando tudo isso cair mesmo aquilo que você realmente achava que integrava você como eu sou pai ou mãe de fulano eu sou filho de beltrano de beltrana se você começa a soltar tudo isso e começa a investigar na sua experiência direta o que resta o que sobra totalmente não afetado por todo e qualquer pensamento por todo e qualquer emoção por todo e qualquer sentimento se você vai se desvinculando e deixando cair mesmo os sentimentos mais arraigados ou mesmo as memórias as emoções mais arraigadas mais próximas de você que você sempre achou que te definiam se você vai soltando tudo isso existe alguma coisa que sobra essa coisa que resta que observa que testemunha todos esses sentimentos todas essas emoções todos esses pensamentos o que é isso que resta a investigação é isso é você ir soltando aquilo que você não é tudo que é transitório é aquilo que você não é reconhecer tudo reconhecer aquilo que você é que é essa consciência que observa todos esses movimentos e todos esses fenômenos que testemunha tudo isso e dando sequência a essa prática você se estabelece nesse eu com E maiúsculo nesse eu real nessa consciência que a gente chama em Advaita de Atman você se estabelece você repousa na sua verdadeira natureza e aí o que é percebido nesse processo é a bem-aventurança que já é uma das características desse puro ser porque essa consciência a gente fala que ela tem três atributos o ser tem três atributos o Atman a sua verdadeira natureza a gente chama de Sat Shitt Ananda existência porque com certeza existe e é uma existência atemporal que não é limitada pelo tempo é consciente é sempre consciente e é por si só plena bem-aventurança então quando a gente se descobre como essa plena bem-aventurança totalmente independente de pensamentos emoções sensações como totalmente desvinculada como totalmente não alterada quando a gente se estabelece de forma irrevogável nesse puro ser todo sofrimento é transcendido e é para isso que todos os mestres apontaram e apontam até os dias de hoje fabuloso fabuloso mesmo gratidão a sério gratidão gratidão eu fiquei mesmo sem palavras gratidão profunda mesmo olha nós já chegámos há uma hora e eu gosto muito de respeitar mas não consigo deixar de fazer esta pergunta o que a Advaita mudou na tua vida porque tens uma vida melhor agora do que tinhas antes de entrares em Advaita eu acho que uma facilidade muito maior de transitar por essa vida e por esse mundo não que o sofrimento e agora estou falando de uma forma um pouco mais particular tenha sido totalmente transcendido mas o que a gente percebe é uma facilidade cada vez maior de navegar nesse mundo então questões que antes tinham um peso muito grande e traziam muita dor e muito sofrimento essas questões vão perdendo importância e a bem-aventurança que constitui a nossa verdadeira natureza e é sempre presente e até por estar sempre presente ela brilha de forma cada vez mais intensa e sempre espontânea e o que a Advaita trouxe e eu acho que é capaz de trazer para todo mundo que trilha esse caminho é uma felicidade incondicional é uma felicidade que não depende dos eventos do mundo não depende dos objetos do mundo não depende das circunstâncias porque essa felicidade é o seu próprio ser a sua essência mais profunda fantástico fantástico Lilian gratidão de facto brilhante maravilhosa espetacular muito obrigada Jorge eu queria te agradecer demais pela oportunidade e convidar quem estiver assistindo se quiserem participar dos grupos participar das reuniões a gente conduz as reuniões toda semana sintam-se convidados o Jorge já está lá com a gente nas reuniões e eu agradeço pelo carinho e pela oportunidade Jorge muito obrigada gratidão se gostaram do vídeo então coloquem o vosso gosto comentem partilhem subscrevam e ativem as notificações do canal para saberem quando novos conteúdos irão entrar e podem nos seguir nas nossas redes sociais também para saberem relativamente a novos eventos a futuros eventos relativamente ao nosso site o Be Inside Guru temos conteúdos novos atualizados sobretudo textos para reflexão todos os meses sendo que o nosso impacto mais forte está a ser neste momento precisamente aqui no canal do YouTube Lilian mais uma vez não tenho palavras para expressar a minha gratidão é mesmo gratidão profunda reconheço bem e aqui é mesmo namasté porque reconheço muito 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 e estou bastante grato ao ser divino que tu és gratidão a sério gratidão muito obrigada valeu Jorge obrigada